E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui do Gears Tactics É um jogo novo aí que saiu do Gears of War, vamos começar a gravar ele, mas antes vamos ver aqui Avaliação de desempenho, bank mark do jogo, vamos ver como o meu computador vai se sair pra rodar esse game, beleza? Vamos lá Lembrando, esse game aqui é diferente da franquia, é um game, acho que o gênero dele é estratégia, né? Cara, eu não tenho prática nenhuma em jogo de estratégia, vai ser um desafio pra mim, vai ser uma aprendizagem pra mim jogar esse game aqui com vocês, tá bom? Lembrando, coloquei os gráficos ali no Ultra, tá? Sim Legal, o jogo é dublado, legendado em português no Brasil Não, eu acho que eu já joguei alguma coisa assim, mas faz muito tempo, cara Mas não é o tipo de jogo, né, que eu jogo, lógico Mas, aliás, esse gênero, esse estilo, ele tem saído poucos jogos assim nesse estilo aí, mano Caraca, mano, que louco, mano É, pelo que eu tô vendo é que o jogo vai rodar tranquilamente, viu? O jogo vai rodar muito de boa Olha lá, associado, GPU, 69% Lembrando que a minha configuração aí tá na descrição do vídeo, tá? Eu acho que eu deixei a sincronia vertical ligada, porque ele não passa de 60 frames, meu Se desligar a sincronia vertical, eu acho que passa, é, passa demais isso daí Ah não, tá aqui, ó Deixa eu ver Taxa média, 59 frames É praticamente 60 frames, né, o que é o ideal pra você jogar esse game Taxa... Beleza Deixa eu só ver uma coisa aqui, galera Rapidinho Geral Aqui, ó Tem que pôr tudo limitado, né Ó, tudo no Ultra Certo Nitidez Ambiente Opa, tem mais opções aqui Vamos colocar aqui pra dar uma pesada Opa Pera aí, essa configuração está acima do valor Recomendado para o seu hardware E pode prejudicar o desempenho Ok Se o jogo falou Beleza, né Caramba, olha isso Mano, tem muitas Resoluções de sombra, mano Não, cara, vamos abaixar um pouco isso aqui, mano Não precisa disso tudo Isso aqui pesa muito, galera Muito, muito, muito Profundidade de campo Apenas cenas Melhor padrão Ultra Oclusão de ambiente Avançado GPU automático Essa aqui, ó GTX 1080 Complexidade da malha Cara, é cada detalhe Cada detalhe Computação assincrona Eu não sei o que que é isso Permite que a operação de GPU Seja intercalada Com a operação gráfica Da GPU Você deve deixar Essa opção Habilitada Para um melhor desempenho Algumas placas de vídeos Mas Antigas Podem não oferecer suporte A opção Você deve deixar Essa opção Habilitada Para um melhor desempenho Então vamos 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 Deixar aqui, né Sobre o seu hardware Tá Legal Deixa eu ver Mais alguma coisa aqui, galera Que dá pra gente mudar Pra gente fazer um teste novamente Não tem onde eu mudo aqui A sincronia vertical Pré-definição de desempenho Modo de exibição Sincronia vertical Tá ligado Agora vamos desligar Assim ele vai desbloquear os frames E vai passar de 60 frames Que é a taxa aqui Da minha TV, né Do meu monitor Vamos lá Então tá desligado Vamos salvar Salvar Só não sei se ele tá Se ele vai Se ele vai Até esqueci Onde que eu coloco O bank mark Aqui Geral Tá Ok Tá aí Reiniciar Vamos ver agora Vou fazer novamente aqui Pra ver o teste Ok Agora ele já passa De 60 frames Chega a 100 frames Às vezes Coloquei algumas opções A mais As opções Que o jogo Fala Que vai É Ok Sim Mexer ali No desempenho Do jogo Eu nem coloquei Cara Então Né Não quero forçar Não Vou jogar Nessas opções Aí Caramba Muito tempo Que eu joguei Esse jogo Um jogo assim Mano Não sei se eu jogo No controle Ou não Vou jogar no teclado Esse jogo Normalmente é um jogo Pra se jogar No teclado É um jogo Mais pra PC Eu acho que o gênero É Estratégia Né Tá Tá O que vem agora Todo mundo Fica esperto Mas como eu sou fã Da franquia Gears of War Eu vou tentar jogar Esse game Do começo Até o fim Mano Mesmo sendo um jogo Que eu não tenho Muita prática No estilo Eu vou jogar Mas eu vou tentar Aprender E vocês aí Qualquer coisa Vocês podem me ajudar Mas vocês podem Deixar É Comentários aí Tá bom Pra poder me ajudar A jogar esse game Não sei se é difícil Né Mas Tá bom Aqui Aqui já mostra A minha configuração Ó GPU Tá Aqui tem minha placa de vídeo Aqui tem o meu Processador Uns 7 né Estou com No momento Estou com 16 GB De RAM Eu poderia até Melhorar Essa RAM Aqui né Mas Não tá interferindo Muito aqui Mas acho que Depois eu vou comprar Uns 2 pentes Aí de memória Pra Completar Aqui Ficar 32 GB Vocês podem ver Que aumentou A taxa Né De FPS Agora ficou 88 A média Quer dizer Tirei ali A sincronia vertical Que fica melhor O jogo Fica mais fluido Então beleza galera Mais um vídeo Agora a gente fez um vídeo aqui De desempenho Um vídeo de Bankmark Hoje do Gears Acho que é Gears of Your Tactics Ou não sei se é Gears Tactics Eu não sei Acho que é assim o nome né Mas espero aí Que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam por favor De apoiar o canal Clicando no gostei Compartilhando aí O meu conteúdo Pra ajudar a divulgar O vídeo E o canal Beleza Não esqueçam também aí De deixar comentários aí Sobre jogos Que vocês querem ver No canal Conteiro Algum tipo de conteúdo Que vocês querem ver É muito importante aí O feedback de vocês Tá bom Então Muito obrigado Fico por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus